Olá, interrompemos a programação e vamos ao vivo ao Ministério da Justiça em Brasília. Acompanhe a apresentação do diagnóstico sobre tráfico de pessoas nas regiões de fronteira no Brasil. Bom, boa tarde a todos vocês, a todas vocês. Na verdade, eu gostaria de falar de duas questões. Uma questão que era a razão original da convocação desse nosso encontro, que é justamente a divulgação da pesquisa feita sob o comando da Secretaria Nacional de Justiça sobre tráfico de pessoas na área de fronteira. E o segundo assunto que eu gostaria de falar, que eu sei que há um conjunto de demandas que chegaram até a sua imprensa, é sobre a operação realizada hoje pela Polícia Federal relativamente a falsificações de diplomas na área da medicina. Bem, relativamente à questão da pesquisa do tráfico de pessoas, é importante salientar, em primeiro lugar, que é a primeira pesquisa que se realiza em áreas de fronteira. E essa pesquisa tem algo muito importante que resultará dela. O crime de tráfico de pessoas é um crime que eu poderia chamar de subterrâneo. Ele é um crime de difícil detecção, e que dificulta profundamente as autoridades policiais e os órgãos de investigação e de repressão do Estado poderiam atuar. Por quê? Por que que isto acontece? Quais são as circunstâncias que levam a esta subnotificação? Essa pesquisa, dentre vários aspectos, pega isto. Então, ela nos mostra, por exemplo, a existência, especialmente nos estados de fronteira, de uma cultura permissiva, de uma cultura que parece indicar que seria normal que pessoas pudessem ser traficadas. O que exige, evidentemente, a tomada de políticas, ou a realização de políticas de conscientização, de despertar de consciência das pessoas nessa região. Também, a ausência de denúncias se prende à vergonha das vítimas e das famílias, em não quererem dizer que sofreram esse tipo de atos ilícitos. Da mesma forma, a pesquisa detecta algo muito interessante, que é a questão de, muitas vezes, o explorador, o engendrador do tráfico, ser visto como aliado da vítima. Vê a vítima, muitas vezes, aquela pessoa como a pessoa que está querendo ajudá-la. Então, vê essa pessoa como aliado. E, além disso, você tem todo um conjunto, portanto, de situações em que o próprio tráfico não está colocado na agenda política e da sociedade. Todos esses fatores levam a uma subnotificação. E, quando há subnotificação, você efetivamente acaba não podendo apurar nem punir esses delitos. Certo? Então, esses dados são muito importantes para orientar as ações do Estado, as ações da polícia, as ações do Ministério Público. Portanto, é uma pesquisa que, acredito eu, será extremamente reveladora, propiciando ações mais consistentes da parte dos órgãos do Estado no enfrentamento desse tipo de delitos. Também essa pesquisa nos mostra as modalidades de tráfico de pessoas. Ela busca fazer claramente a diferença entre a imigração, situações que, obviamente, têm outra natureza, com aquela em que a pessoa é levada para um país para ser explorada. Então, são várias modalidades que são detectadas. Nós temos a exploração sexual, nós temos o trabalho escravo, nós temos a servidão doméstica, que a pessoa é levada para um casamento e fica lá, pura e simplesmente, trancada após o casamento no país em que foi levada. Nós temos o tráfico para a prática de delitos, nós temos todo um conjunto de situações também de exploração, até mesmo de adolescentes... Oi? Essa não fui eu, não, hein? Ah, bom. Essa não fui eu, não. Essa culpa não é minha. A exploração de adolescentes para serem jogadores de futebol. Há tráfico para levar adolescentes para serem jogadores de futebol. Então, é uma variedade muito interessante detectada nessa pesquisa. Um outro aspecto também importante dessa pesquisa, que confirma um pouco a avaliação que nós já tínhamos, diz respeito ao modus operandi. As etapas. Primeiro, se detecta uma região de vulnerabilidade. Aí, o encarregado da ação criminosa, o articulador da ação criminosa, se aproxima através de contatos dos mais, diria, sedutores, um contato comum. Aí, depois, você tem a oferta de vantagens. E aí, até chegar ao deslocamento da pessoa e à exploração. Então, há toda uma descrição nessa pesquisa sobre o modus operandi, que confirma um pouco a experiência, a prática das polícias ao detectar situações desta natureza. Em síntese, nós temos todo um conjunto de dados, que eu não vou amassá-los aqui, depois, se vocês quiserem mais, o Paulo Abrão pode lhes fornecer, que dão para nós indicadores muito positivos, que vão permitir a articulação de políticas entre os órgãos de governo com base nessas referências. É uma pesquisa, portanto, muito significativa, muito importante, para orientar o enfrentamento e o combate de um tipo de crime que não é, efetivamente, muito fácil de ser combatido. E, por isso, nós precisamos conhecê-lo melhor, ter dados sobre ele e, evidentemente, buscar os mecanismos e as formas de melhor enfrentar. Claro? Bem, então, essa é a primeira fala do primeiro ponto. Segunda fala, que eu não ia, obviamente, abordar na pesquisa, aqui nessa entrevista, mas eu sei que vocês me perguntarão. Então, obviamente, eu já faço uma fala inicial, sem prejuízo às perguntas que vocês falam. Hoje, nós tivemos uma operação da Polícia Federal, cujo nome... Pegue o nome aí, porque eu já estou confundindo os nomes das operações. Esculapio. Esculapio. Esculapio, pronto. É a operação Esculapio, que tinha o objetivo de apurar fraudes na falsificação de diplomas expedidos para que as pessoas pudessem exercer a medicina, para que pudessem ser médicos. Essa operação foi desencadeada a partir de uma notícia muito bem fundamentada, que foi encaminhada à Polícia Federal pela Universidade de Mato Grosso, que, detectando que pessoas queriam obter ou, através de diplomas questionáveis, queriam participar daquele revalida para que pudessem exercer a medicina no Brasil, noticiou a Polícia Federal para que a Polícia Federal pudesse, então, fazer esta investigação. Esta investigação ensejou a abertura de um inquérito. Este inquérito ensejou buscas e apreensões que foram realizadas na manhã de hoje. e, portanto, é exatamente esse tipo de fraude que esse inquérito tenta combater. Está claro que as pessoas que, apuradas até o instante, que buscavam esse diploma eram pessoas brasileiras, que buscavam instituições de ensino na Bolívia com o objetivo de obterem diplomas que lhes permitisse exercer a medicina no Brasil. Primeiro, participando do Revalida. Caso não fossem aprovadas, tentariam, através de um curso complementar que a própria Universidade do Mato Grosso dá, participar desse curso para poderem exercer a medicina no Brasil. E alguns deles tinham o desejo de, com ordem judicial, com ordem judicial, adentrar ao Programa Mais Médicos. Por que com ordem judicial? Porque o Programa Mais Médicos tem restrições e essas pessoas não poderiam participar do Programa Mais Médicos. Então, queriam, através da obtenção desses diplomas, se valer de decisões judiciais para ingressarem no Mais Médicos. É muito importante observar que existiram, de fato, decisões judiciais que permitiam pessoas a participar do Mais Médicos, mas que foram todas elas derrubadas pela Advocacia Geral da União e derrubadas pelo Ministério da Saúde. Claro? Então, portanto, é muito importante ter claro que havia uma tentativa de fraude em que se buscava fraudar ou revalida na perspectiva de que pessoas que não teriam os diplomas queriam exercer a medicina no Brasil de forma ilegal através de fraudes, através de crimes. Então, este é, efetivamente, o objeto desta operação. Ou seja, é uma operação que busca coibir pessoas que queriam fraudar ou revalida e caso, evidentemente, não conseguissem, iriam tentar outras formas de poder exercer a medicina no Brasil. Essa ação da Polícia Federal, obviamente, tenta identificar os autores dessas fraudes e punidos no termo da legislação penal. Basicamente, o que eu tinha a falar, estou aberto a perguntas de vocês dos dois assuntos. Ministro, eu queria só começar, por favor, com a pesquisa. A gente já teve... Meu? Para mim? Ministro, boa tarde. A gente teve já acesso ao caderno aqui de pesquisa e, nas conclusões, está dito que não existem dados abrangentes suficientes para embasar um estudo mais qualificado de toda essa situação. Aí, o que eu pergunto? Então, o governo reconhece que faltam ações de repressão a essa situação toda porque não há dados nem para a pesquisa? E a outra coisa é o seguinte, existe algum número, alguma proporção para a gente ter ideia de quantas vítimas são levadas para fora do país e quantas vítimas ficam dentro do Brasil? Estou tendo em vista as regiões fronteiriças, os 11 estados. De início, eu quero te dizer que essa não é uma dificuldade do Brasil, essa é uma dificuldade no mundo. Eu tenho participado de vários fóruns de ministros da Justiça ou do interior, como em outros países, em que alguns crimes são priorizados no debate. E um desses crimes normalmente debatidos, inclusive em países europeus, é a questão do tráfico de pessoas. E esta é uma dificuldade encontrada por todos os governos. Ele é um crime subterrâneo, ele é um crime de difícil investigação, pelas mesmas razões que estamos aqui dizendo. Claro, talvez esteja um país que a cultura não seja tão permissiva como acontece nos estados de fronteira. O Brasil tem certas características próprias. Mas a vergonha do revelar do tráfico por parentes e por vítimas, isso é uma realidade que eu detecto em todos os países com que eu dialoguei. Exatamente por isso, muitas ações que nós desenvolvemos, elas são articuladas por órgãos de inteligência, nossos brasileiros e estrangeiros. A Polícia Federal hoje mantém adidos em muitos países e os nossos adidos, quando tem notícia de que algo acontece lá ou de que algo está se verificando no Brasil, entram em contato com as autoridades policiais desse país e desenvolvem as ações. Nós vimos várias ações, inclusive na Espanha, recentemente, combatendo o tráfico de pessoas. Por isso, eu posso te afirmar que não é o Brasil que não tem dados. Eu diria que este é um crime que no mundo tem dificuldade de ter dados. Diferente, por exemplo, de outros crimes que têm uma visibilidade inegável como um homicídio, em que, na quase totalidade das vezes, você tem lá o cadáver, você tem lá uma situação. Nesse caso, pelas características desse delito, a dificuldade de dados é uma dificuldade que existe no Brasil e existe em outros países no mundo. Esse esforço do governo brasileiro em fazer pesquisas é exatamente para tentar colocar a claro aquilo que é possível saber e, a partir daí, desenvolver ações e, particularmente, no campo da conscientização. Nós temos aí campanhas sendo desenvolvidas, a ONU mesmo, a ONU ADC, tem a campanha Coração Azul, que nós vamos, já tivemos duas etapas dela, vamos entrar na terceira etapa agora, na segunda-feira, não é isso? O Paulo Abrão lá no Rio de Janeiro, quando estaremos lá, justamente para que possamos colocar para a sociedade o problema e forçar uma conscientização. Ou seja, os números de inquéritos, os números de vítimas são muito pequenos, perto daquilo que nós presumimos ser a realidade. Agora, as coisas correm, lamentavelmente, no subterrâneo. E essa proporção? O que fica? O Paulo está me dizendo aqui, ele pode até se agradecer, mas o primeiro ensaio estatístico está no site do MJ. Você pode até passar dados. Nós estamos fazendo um esforço colossal para que possamos dar transparência a essa forma de delito. para que delito subterrâneo é de delito que não se combate. Então, eu tenho que colocá-lo à luz do sol o mais possível, fazendo estatísticas, pegando dados, fazendo pesquisa para que eu possa combatê-lo com mais vigor. O propósito é só para fora do país, internamente? Você tem também. Tem. A proporção, você tem essa proporção? A proporção, você tem o número seguro sobre isso? Acho que não. Não há número seguro sobre isso. Não há número seguro. Nós só temos o número de brasileiros lá fora, 465. Você vê só, nós identificamos 465 brasileiros lá fora. É muito pequeno o número. Isso só nesse ano? Não, em geral. Em geral. Em geral. Nós temos... É. Você pode repetir? A forra efetivamente identificadas 465 brasileiros. Brasileiros fora. Que foram traficados. Não. Eles foram traficados e hoje já estão subindo a gestão, sobre proteção. Ministro, mas esse é um lugar muito pequeno, né? Exatamente, muito pequeno. E nós temos certeza que ele é muito maior. Agora, nós sabemos que o crime ocorre. Agora, como é que... Quando a vítima não diz que sofreu o crime, quando o parente não denuncia, quando a vítima nega, quando você tem, como diz a pesquisa, uma admiração pela pessoa que pratica o crime e que leva a pessoa até a protegê-la. E quando você tem uma permissividade cultural, nós temos que mudar. Como dizia o Paulo aqui, nós temos que mudar essa realidade, nós temos que despertar as consciências. Alguns órgãos de comunicação têm buscado colocar isso na pauta brasileira justamente para que nós consigamos criar um nível de conscientização que permita não só sabermos efetivamente quando está ocorrendo o crime, mas evitar que ele ocorra. Tem algum dado de inscritos traficados no Brasil? Os inscritos traficados no Brasil não temos. Mas é o contrário. A identificação desses casos aí, houve resgate, houve uma ação policial em conjunto com os países? Houve. Recentemente, nós temos dois casos com a Espanha. São os mais recentes que me ocorrem, em que nós, através de informações que foram coletadas no Brasil, nós passamos informações para a polícia espanhola e a polícia espanhola com ordem judicial adentrou um estabelecimento em que mulheres eram feitas reféns. Em Sevilha, se não me falha a memória. Foi em Sevilha, se não me falha a memória. Ou seja, nós tivemos, temos tido operações. Agora, lhes garanto, não é um crime fácil de ser investigado pelas razões que a própria pesquisa revela. A pesquisa trata disso. O perfil são de pessoas vulneráveis, mulheres, não todos, porque você tem essa situação também colocada, entre 18 e 29 anos e baixa escolaridade. Esse é o grosso, não que não existam outras situações. Uma coisa que é importante também observar, e essa pesquisa é inovadora nesse ponto, se fala do tráfico de pessoas envolvendo índios. Claro, índios que são forçados muitas vezes a transportar, a serem mulas, a transportar drogas. Índios que são muitas vezes levados para a mão de obra, escravo, implantações. Isso está muito centrado, ou muito centrado não, está mais centrado na região sul do país. Essa pesquisa, portanto, é muito reveladora. Para nós, por exemplo, essa questão do tráfico de pessoas envolvendo índios é algo bastante revelador e que também tem outro dado que o Paulo também lembra. o tráfico de pessoas para a mendicância. Claro, então são situações, são coisas novas também que aparecem e que são reveladas por essa pesquisa. Aqui está dando 475 vítimas, não é 465. 475. 475? Então, vou ver, 10 a mais. Eu falei 475, não 465. Ok. O que mais, senhores? Mas aqui está falando que dos índios não tem dados suficientes, não é? Não, é absolutamente novo. Eu diria o seguinte, é a primeira vez que se detecta isso. Claro, é a primeira vez que se faz uma pesquisa em estado de fronteira sobre tráfico de pessoas e é a primeira vez que se detecta essa situação específica. É um relatório muito interessante, eu acho que para ser lido por todos, não só por nós, mas também por vocês da imprensa. como é o estado mais crítico? Como é o estado mais crítico? Há regiões e varia de acordo com a modalidade que você tem. É, que não tem, né? Santa Catarina e Rondônia não foi detectado, não sei que não tenha. De acordo com os estados ou com as regiões, entrar um pouquinho nessa questão das modalidades? Eu posso pegar, até a pesquisa mostra claramente, está bem descrito isso, está certo? Quando você pega, está bem detalhado na pesquisa, se você olhar, você tem as regiões do país em que você tem as principais modalidades associadas, né? Então, essa questão do trabalho forçado e colheito, você tem a região sul, você tem a exploração sexual mais na região norte, Mato Grosso, tem toda uma definição que está colocada. A gente pode dizer que continua crescendo, então, essa questão do tráfico de pessoas no Brasil ou não sabe dizer se está crescendo ou não? Uma coisa que é difícil a gente responder é a seguinte, quanto mais você investiga e detecta, mais você descobre. E quando você descobre, a estatística sobe. Claro, então você fala, poxa, olha como aumentou. Não, não é que aumentou, ela já existia e você não sabia. Recentemente, eu até conversava com o pessoal sobre um outro tipo de crime, de tráfico, com dados internacionais da própria União ADC, em que eles falavam o seguinte, falavam assim, olha a quantidade de drogas que foram apreendidas vindas do Brasil. e há países que nós sabemos na América do Sul que também, digamos, entre aspas, exportam drogas e não tinha nenhuma apreensão. Você vai falar, poxa, então só o Brasil? Não, é que como o Brasil tem uma ação policial conectada com outros países, nós conseguimos apreender a droga que sai daqui e às vezes articulado com a polícia lá. Por exemplo, eu tenho uma droga que vai sair daqui e a polícia federal em contato, por exemplo, com a polícia de um país europeu, notícia, vai chegar a droga aí. Por que se deixa a droga seguir? Para saber quem vai receber lá. Aí eu prendo quem está aqui e prendo quem está lá. Claro, então isso é articulado. Então é natural que quando você age com mais eficácia policial, você tenha um maior número de apreensões num certo período de criminalidade. Às vezes, quando você aprende muito, aí você tem zero apreensão. É quando acabou o crime. Está certo? O dado apreensão, o dado dessa natureza, ele tem que ser analisado dentro de contextos. Ora, é esse caso aqui. Como ele é um crime subterrâneo e você começou agora a colocá-lo, a investigá-lo com prioridade, a debater com a sociedade, a tendência é crescer. Não que ele não existisse antes, mas é que agora você está com o foco colocado sobre isso e você vai ter mais resultados efetivamente. A pesquisa a novidade te mostra. depois do lançamento da campanha Coração Azul, o ministro Paulo não tinha se dado, aumentou 1.500% as denúncias no Disque 180. Ou seja, quanto mais você faz campanha, mais vai aumentar. Mais investigação, mais trabalho para o doutor Leandro. A novidade da pesquisa é que aumentou as modalidades da exploração do tráfico de pessoas porque antes era só sexual e agora tem outras modalidades. Eu diria que nós identificamos novas. Como é a primeira pesquisa, eu não vou te dizer que isso seja novo, ou seja, aleviando a minha parte, mas nós identificamos agora novas modalidades. E também o perfil dos recrutadores. Isso, identificamos agora, ou essa pesquisa nos mostra o perfil, o modus operandi, o perfil da vítima, as rotas, a incidência nos estados de fronteira. E o que o governo pretende fazer para responder isso, ministro? Não no sentido de operações para coibir, mas para prevenir para que essas pessoas, a gente sabe que são as de baixa renda, enfim, mas para que elas não caiam. Nós estamos fazendo já há algum tempo. Nós baixamos há um tempo atrás, poucos meses atrás, o segundo plano, as de fevereiro, o segundo plano nacional de enfrentamento do tráfico de pessoas. Já durante o governo do presidente, Lula havia sido baixado o primeiro decreto do primeiro plano que havia se exaurido no final do seu governo. Nós lançamos o segundo plano e foi um plano discutido por vários órgãos, com a sociedade civil, etc., e que prevê todo um conjunto de medidas. São 115 ações que estão listadas. Algumas de aprimoramento e repressão, a criação de postos em locais vulneráveis, em locais em que a pessoa pode denunciar, aeroportos, em articulação com os governos estaduais, como também outras ações de conscientização. A própria campanha Coração Azul que foi lançada aqui do Ministério tem essa dimensão de divulgar o ocorrido do delito, incentivar as pessoas a denunciarem. A própria cantora Ivete Sangalo é a madrinha dessa campanha. faremos agora no Rio também o lançamento dessa outra etapa, a terceira etapa da campanha. Já fizemos propaganda de rádio a todo um conjunto de situações que nós articulamos, seja no plano das coletas de dados, seja no plano da divulgação, para enfrentar o delito. São 115 medidas que constam desse decreto que em fevereiro fixou o segundo plano nacional de enfrentamento. Essa pesquisa é o resultado desse plano, é uma das medidas. Esse dado de que nos estados da fronteira temos em média um terço dos casos de tráfico de pessoas, isso é resultado dessa pesquisa? Dessa pesquisa. Já? Dessa pesquisa. Ou seja, ocorre mais... Sim. Ela comparou essa pesquisa com o primeiro diagnóstico que era o senhor Ernestoã, onde identificou que esse contingente representava um terço de todos aqui. Um, se possível, gostaria de não, deixeiras na manifestação do senhor em relação à gestão em São Paulo, da articulação da ação do grupo criminoso do PCC, que a gente viu no noticiário recente, planos para execução do governador de São Paulo, articulação até para envolvimento dos policiais militares no grupo, a Polícia Federal recentemente apreendeu armamento pesado, explosivo, armamento para derrubar helicópteros. Outros de vista de segurança pública no Brasil, hoje, o PCC, que segundo informações também já está espalhado por outros estados, o PCC se preocupa? Eu diria que o crime organizado sempre nos preocupou. Por quê? Porque o crime organizado, ele é uma forma de criminalidade geradora de situações extremamente danosas para a sociedade. e é por isso que os órgãos de inteligência, da Polícia Federal, do Governo Federal, eles atuam mapeando, coletando informações e fornecendo subsídios para que nós possamos fazer enfrentamento das organizações criminosas. Não foram poucas as ações que nós temos tido contra organizações criminosas, inclusive em relação ao PCC. Temos tido quase que diariamente ações, inclusive com aviões que são, na hora da aterrissagem, capturados. Lamentavelmente, tivemos há 10 dias atrás a morte, inclusive, de um policial federal num desses enfrentamentos. Então, nós temos tido uma ação muito vigorosa, é uma das prioridades nossas do Ministério da Justiça, o enfrentamento do crime organizado e das principais organizações criminosas no país. Então, portanto, o que eu quero sempre frisar, e sempre que eu falo disso eu quero reiterar, no enfrentamento do crime organizado é de fundamental importância que estejamos juntos, governo federal, governos estaduais, poder judiciário, o próprio poder legislativo aperfeiçoando leis como recentemente aprovou a lei de organizações criminosas. Ou seja, é muito importante que exista uma sinergia entre os órgãos que têm a responsabilidade e o dever do Estado de combater o crime organizado. Acho que o crime organizado, ele exige esta unidade, superando, às vezes, entraves políticos, divergências e disputas, porque é uma situação que o Estado brasileiro tem o dever de enfrentar em conjunto. Nós temos feito, ou procurado fazer o máximo, no limite das nossas possibilidades, o nosso papel. A situação de identificar um plano para matar um governador de Estado, isso chama a atenção? Aumenta o risco? Veja, eu não vou comentar, nem devo comentar, informações da área de inteligência, claro. Eu acho que situações como esta, elas acabam chegando aos órgãos de inteligência que fazem análise para verificar a veracidade, verificar o risco real, verificar situações, e, claro, aí as medidas são tomadas. O crime organizado, ele sempre ameaça, o crime organizado, ele sempre tenta avançar sobre o aparelho de Estado e cabe a nós combater isso com vigor, mas eu não vou comentar informações da inteligência, porque senão eu estaria incorrendo num erro fatal. O que está muito claro nesse momento é que era uma situação que visava afraudar o Revalida e, caso não se conseguisse, se seguiria a linha de tentar uma ordem judicial, uma ordem judicial para ingressar no Mais Médicos. não há, eu não tenho notícia de nenhuma ordem judicial que possa ter levado alguém a ingressar no Mais Médicos. É claro que isso será objeto de apuração, de investigação para verificar se alguém conseguiu, pelo Revalida, obter o CRM, aí, então, poderia exercer a medicina em qualquer canto do território nacional e aí pode ter ingressado num concurso público, pode ter ingressado em programas, inclusive, no Mais Médicos. Nós vamos investigar isso tudo, mas do ponto de vista da intenção de conseguir ordem judicial para ingressar, como as ordens judiciais foram todas derrubadas pela ação do Ministério da Saúde e da Advocacia Geral da União, por esta porta, creio que não deve ter tido ninguém. Mas a investigação irá se colocar e, ao final, a Polícia Federal soltará o relatório que será de conhecimento de todos. O inquérito tem sempre 30 dias prorrogáveis por tempo de enquanto não termina a investigação. Neste caso, a Universidade de Mato Grosso entregou um trabalho meticuloso, cuidadoso, que facilitou extremamente o trabalho da Polícia Federal. Então, eu acredito que, tirando novas situações que possam ocorrer ao longo da investigação, não devemos demorar tanto tempo assim para ter o resultado final dessa investigação. Qual o início do trabalho? Eu acredito que foi em junho, se não me falo a memória. Foi em junho que a Universidade entregou, a Polícia Federal recebeu os processos devidamente documentados com indicadores claros do que havia fraude e, a partir daí, as medidas necessárias foram tomadas. E vamos lembrar, as medidas de hoje são medidas que também visam fazer investigação. São mandados de busca e apreensão que pretendem aprofundar as investigações que, naturalmente, então, não estão ainda concluídas. Quantas pessoas estariam envolvidas? 41 pessoas, em relação, envolvidas, não. 41 pessoas seriam, em tese, beneficiárias da fraude. Agora, o universo de pessoas envolvidas, de faculdades, etc., isso será o objeto do aprofundamento da investigação. São três universidades bolivianas. Como se investiga essas universidades da Interpol, que vai cuidar disso? Outra coisa, um embaixador da Bolívia que está no Brasil é sócio de uma dessas universidades e o filho dele estaria, supõe-se disso, estaria envolvido. Vocês investigam isso? Como é que você investiga isso? Veja, todos os fatos que podem ser apurados no exercício da nossa competência serão apurados. Agora, quero lembrar que nós temos um adido da Polícia Federal na Embaixada Brasileira em La Paz e que mantém um excelente contato com as autoridades policiais bolivianas. Nós mesmos, o Ministério da Justiça, temos um excelente contato com o ministro Romero, que é quem cuida, na Bolívia, da segurança pública. Eu não tenho a menor dúvida de que teremos toda a colaboração das autoridades bolivianas para fazer essa investigação em conjunto quando for necessário. Em relação a outras pessoas envolvidas, eu não vou tecer nenhum comentário porque a investigação está em curso. O Ministério da Saúde foi avisado dessa operação para não ter nenhum conflito entre mais médicos e o Ministério da Saúde ou o Ministério da Friga? Primeiro que eu não vejo nenhuma possibilidade de haver conflito entre mais médicos e essa operação. Aliás, pelo contrário, eu acho que quando você descobre fraudes, quando você descobre a intenção de pessoas que querem fraudar um programa que é correto, bem posto, você está auxiliando o programa. Não há confronto nenhum. As operações da Polícia Federal, como as operações policiais, elas são feitas com o devido sigilo e, naturalmente, a partir do momento que ela é desencadeada, você tem as informações, inclusive eu próprio. Então, hoje pela manhã, eu conversei com o Ministro Padilha, para nós ficou absolutamente claro que em nenhum momento essa investigação trazia qualquer prejuízo, ao contrário, até ajuda o programa Mais Médicos, porque quando pessoas querem fraudar um programa, querem praticar atos ilícitos, e pode ser qualquer programa, pessoas que têm o título ou qualquer procedimento, pessoas que têm um diploma podem querer fraudar vestibulares, concursos públicos, podem querer fraudar a própria população quando exercem a medicina sem condições e podem querer entrar em programas estatais como o Mais Médicos. Ou seja, portanto, não há qualquer choque desta investigação com programas médicos, muito pelo contrário. Nós estamos evitando que concursos públicos não sejam burlados, nós estamos evitando que procedimentos e programas estatais sejam burlados por criminosos, por pessoas que incorrem em prática de crime, que evidentemente têm que ser punidos. Tem só mais uma pergunta sobre a pesquisa. Quando a gente fala que foram identificadas as modalidades nos estados, no rumo do Poacre, Roraima, a modalidade é a exploração sexual. Nesse caso, são identificadas as vítimas, elas ficam nos estados, elas não são mandadas para fora. E quando eu trabalho escravo também, elas ficam nesses estados aqui, no estado de fronteira. Tem um grande mapa que mostra o que é fluxo para fora e o que é fluxo para dentro. É porque não tem números assim, você está entendendo, aí a gente... É porque não tem... O grande problema é... Aliás, nós estamos fazendo isso para ter números mais substantivos do que outros. Isso é uma pesquisa de qualitativo, mais qualitativo do que numérica, até pela natureza do delito. Certo? Oi. seguramente passou na minha mão, mas eu não tive, ainda não chegou. Ele vai passar pelos órgãos competentes. não vou... Deixa eu aguardar a manifestação do Procurador-Geral da República e aí a analisar. Pessoal, o secretário Paulo Abraão vai estar aqui a situação. Só para dar mais detalhes da pesquisa, vai ter quebraquista? Não. Não? Vocês já têm imagem toda? Muito obrigado a vocês. Você acompanhou ao vivo do Ministério da Justiça em Brasília a apresentação do primeiro diagnóstico sobre tráfico de pessoas nas regiões de fronteira no Brasil. O estudo aborda as modalidades de tráfico de pessoas mais incidentes, as rotas, o perfil das pessoas traficadas e o modo de ação dos agentes criminosos. De acordo com o relatório, há pouca denúncia, subnotificação desse crime e uma cultura de naturalização do tráfico nessas regiões. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.